Música Salve amiga, salve amigo, ligado aqui no canal Mil por Hora com Rodrigo Matar Toda quinta-feira, você já sabe, é dia de TBT É o dia da nossa recordação no Brasil e no exterior do automobilismo, da moto velocidade Duas e quatro rodas, tudo que se move é paixão e emoção, tá aqui Nem sempre a paixão, nem sempre a emoção, às vezes tem umas histórias para serem contadas E hoje a gente vai falar de uma personagem bem controversa da Fórmula 1 atual Que é, motivou inclusive, acho, não tenho dúvidas disso Uma matéria escrita pelo Rafael Lopes, jornalista do Grupo Globo No blog dele, o Vando Baixo, recomendo vivamente inclusive toda a leitura do conteúdo do Rafael Em que o Rafael atenta para a realidade da Red Bull A Red Bull, quando surgiu como uma equipe de Fórmula 1 Comprando a Jaguar, que já viera adquirindo o espólio da Stewart Era uma outra Red Bull Era uma outra filosofia, tinha uma jovialidade Uma lufada de ar fresco Num ambiente muito difícil, como é o da Fórmula 1 A Fórmula 1, como qualquer esporte, tem um ambiente muito difícil O automobilismo, então, é crivado de gente difícil, de gente escroque, pilantra, complicada A Fórmula 1 nunca foi exceção ao longo dos seus 72 anos de existência e 73 temporadas Mas a filosofia da Red Bull era outra Antes de chegar a essa personagem controvertida Para se tornar uma espécie de braço direito Do dono da marca rubro-taurina de energéticos O austríaco Dietrich Mateschitz E se tornar, com o passar dos anos Uma das personagens mais detestadas da Fórmula 1 Eu acho que vocês já sabem de quem eu estou falando Eu estou falando de Helmut Mark Até porque o Christian Horner, desculpem, mas não passou de um piloto absolutamente medíocre Jamais sentou num carro de Fórmula 1 O Marco sim E é por isso que a gente está falando dele aqui Porque, primeiramente, vamos falar da questão dele como dirigente Ele é nocivo para a Fórmula 1 A persona do Helmut Mark E as suas declarações, elas são péssimas Para o ambiente da Fórmula 1 E são péssimas para a imagem da Red Bull Que está se desgastando muito Ora, a companhia ganhou o campeonato com o Sebastian Vettel Legal, parabéns Era o esforço de tanto investimento Que começou a dar resultados em 2009 Quando vieram as primeiras vitórias Mentira, tinha vindo aquela vitória espetacular do Vettel Como o Toro Rosso Que tinha sido a Minardi Vocês se lembram do GP da Itália lendário Que o Vettel venceu Mas a Red Bull Atinge o patamar de escuderia grande A partir de 2009 E daí começa o protagonismo até o início da era híbrida Quando a Mercedes assume esse papel E a Red Bull, na última temporada, ganha com o Max Verstappen Mas a que preço, né? Que todo mundo sabe Michael Masi até recentemente foi demitido Isso aí Não tem nem mais o que ser falado Sobre Michael Masi Chega Assunto esgotado Mas a A ranzenzice De Hamilton Marco Ela contagiou até o Christian Rohner Que me parecia uma pessoa sensata Mas Drive to Survive, por exemplo Me fez achar que o Christian Rohner é um imbecil Com todo o respeito E é uma opinião minha Eu acho que o Christian Rohner é um imbecil E o Hamilton Marco é outro Com declarações ridículas Abusivas Chegam a ser Sabe? Sem sentido Sem fundamento Os ataques As declarações infundadas É postura muito escrota Muito escrota Muito amarga do Hamilton Marco De um sujeito que teve uma vida curta na Fórmula 1 E é sobre exatamente isso Que a gente vem falar nesse TBT Por quê? Tem GP da França nesse fim de semana E há 50 anos Quando aconteceu o GP da França Disputado em Charade Numa pista montanhosa Na região de Auvergne Na cidade de Clermont-Ferrand Cidade sede da Michelin Que hoje é um dos grandes fornecedores de pneu Não só para carros de rua Como também do Motorsport Internacional Que esteve na Fórmula 1 durante muito tempo Em Clermont-Ferrand Helmut Marco teve sua carreira E ele tinha apenas 29 anos na época Abreviada por conta de um incidente lamentável Sobre todos os aspectos O Marco começou como piloto de competição Aos 25 anos em 68 Na Fórmula V Que era uma categoria intermediária Entre a Fórmula 13 e a Fórmula 2 Com motores 1.6 E motores derivados de blocos Volkswagen Preparados para carros monopostos de competição E em 3 anos Desde a Fórmula Super V O Helmut Marco chegou à glória Nas 24 horas de Le Mans Ganhando com o Porsche 917K da Martini International Na dupla com o holandês Giesman Lennep Com a média horária Que se tornou o recorde durante quase 40 anos 222,304 km horários E mais de 5 mil km percorridos No circuito de La Sarte Ainda sem as chicandes Que nós temos agora no retomleso Nodier E naquele mesmo ano de 71 O Marco recebeu uma oferta De St. Louis Stanley Para se juntar à equipe BRM Que ainda é Decadência já Um processo lento de decadência Mas tinha um carro com formidável motor V12 Muito potente Em alguns circuitos dava trabalho A Ferrari A Matracinca E as principais equipes Com motor Ford Cosworth Leia-se Tihel March E vá lá A Lotus Que não estava competitiva Na temporada de 71 E foi o ano da estreia do Marco Que faz o seu debut Exatamente na Áustria Ele tinha tido a oportunidade De correr na Alemanha Mas a equipe do Jô Bonnier Que lhe ofereceram Uma Claren O carro não estava disponível Então o Marco estreia Com uma BRMP 153 Na mesma prova Em que outro compatriota Que depois se tornaria famoso Nick Lauda Também fez A sua primeira corrida De Fórmula 1 E o Marco Segue com a equipe BRM Até o fim daquele campeonato Ele corre também No GP da Itália Participa do GP do Canadá E da etapa final Dos Estados Unidos Depois de 72 O Marco Tem o compromisso Acertado Para permanecer Na equipe BRM Com as versões B Dos modelos P153 Que tinha sido O carro Mais usado Em 1971 E o P160 Que também andara Em 1971 E que foi atualizado Para a versão B E também houve A P180 Que foi um carro Mais ou menos Eu diria A P160 Inclusive ainda correu Até 1974 Depois foi substituída No meio dessa passagem Dele pela Fórmula 1 208 barra 2 Para fazer resenha Com o Peroba Com o Luiz Pereira A França No circuito No circuito de Clermont Como falei Uma pista montanhosa Ela era desenhada Num traçado de estradas 8 km e 55 m de extensão E 38 curvas E por ser em estradas E por serem curvas muito fechadas Montanhas Raríssimos acostamentos Praticamente zero acostamento Voltas ali na casa De 2,50 e pouco 3 minutos Era o tempo de volta Do traçado de Clermont Ferran Entrando no classificatório E o Marco fez o sexto melhor tempo No qualifier E a corrida começa bem Para ele Ele está ali Andando no mesmo ritmo Do início do pelotão Do pelotão da frente O Chris Eamon O poor position Se aproveitando da sua condição De largada fabulosa Da potência do Matracinca Abre e vai embora E aí o Emerson Fittipald Que largaria o oitavo Começa a ganhar posições Na prova E se instala Na frente do Helmut Marco E ainda era O comecinho da disputa Subitamente Começam a vir cascalhos Do asfalto para Melhor Do acostamento Para o asfalto E uma pedra Acaba sendo jogada Pela roda do carro Do Emerson E perfura A viseira Do capacete Do Helmut Marco E atinge O olho esquerdo Do piloto austríaco Que desaba Dentro do cockpit Sem sentidos Vejam pelas imagens Vocês estão vendo Imagens Da pista de Clermont-Ferran O quão era difícil Não só dirigir aí Como também você fazer Uma transmissão Porque vocês estão vendo Imagens aéreas e tudo A gente está pegando aí Um trecho do GP da França Para mostrar para vocês A dificuldade Dessa pista De Clermont-Ferran E o Marco Foi retirado Do cockpit Gravemente ferido E os médicos Nada puderam fazer Porque a pedra Perfurou O olho E provocou a cegueira Desse olho Do Helmut Mar Que assim Aos 29 anos Teve a sua carreira Abreviada Como piloto de competição Depois ele seria Dono de equipe Teria a equipe RSM Marco Que correu na Fórmula 3 Na Fórmula 3000 Até ele chegar A ser dirigente Consultor da Red Bull Isso aí já são outros 500 A gente já falou disso E voltaremos a falar Mas Esse acidente Envolvendo o Helmut Marco Do qual o Emerson Inclusive Tentou se safar Porque na coluna dele Da Quatro Rodas Que eu li Tendo adquirido Essa revista No Sebo Nos anos 80 Eu li o Emerson Dizer que a roda Do carro do Rony Peterson Jogara a pedra Que cegou O Helmut Mar Que não tinha sido O carro do Emerson Mas foi exatamente Na Lotus Do Fittipaldi Que naquela corrida Chegou em segundo Atrás do Jack Stewart O vencedor do GP da França Depois que o Chris Damon Líder absoluto Teve um pneu furado Teve que se arrastar ao box Trocou Foi terceiro ainda assim Com o pneu furado E tudo Mas Esse incidente Do capacete Da viseira perfurada Provocou o seguinte Abel Lendário fabricante De cascos Primeiro fez O Primeiro capacete integral Para o Dungarnay Já No final dos anos De 1960 Para a disputa Da Indy 500 Abel Incorporou Viseiras Mas a prova De bala Para evitar Que pedras Ou qualquer outro objeto Pudessem provocar Esse tipo de ferimento Em pilotos Porém As viseiras Uma vida Num acidente De trânsito Harald Dertal Perdeu a família Num acidente aéreo Acho até que ele morreu Nesse acidente aéreo Se não me engano Ou Enfim Harald Dertal Um outro piloto austríaco Bem folclórico De bigodes Salvador Dali Já falecido Acho que Hans Binder Não sei se morto Mas Passou De passagem Pela Fórmula 1 Não teve Não foi Uma trajetória memorável Karl Wendlinger Também Teve um acidente Em Mônaco Em 1994 E Marco Marco Com uma pedra Na viseira Que cegou Seu olho esquerdo E acabou com a carreira Do então piloto Com 29 anos de idade Mas o Marco Como dirigente Ele é prejudicial Eu repito Para a Fórmula 1 Vejam O que ele é capaz De fazer O modus operandi dele A quantidade De pilotos Que já foram prejudicados Dentro da equipe Tudo começou Com Na própria Toro Rosso Com o Scott Speed Que foi o primeiro Piloto limado Do programa O Christian Klein Também não durou muito Que também era austríaco Que nem o Marco Mas os casos Mais notórios De fritura E Fervura De piloto Que foi incinerado De queimação total De filme de piloto Foi do Marco Weber Começou com o Marco Weber Toda a história O Marco Weber Acusou o Marco De proteger o Sebastian Vettel Tanto que o Weber Cansa Da Fórmula 1 E vai para o Fiawek E teve também Outros pilotos O Raimel Guessoare Jean-Henrique Verne Sebastião Boemi Sebastião Baudet Tantos pilotos Que foram prejudicados Carlos Sainz Também se viu prejudicado No seio da equipe Red Bull O Daniel Ricardo Provavelmente ficou Muito incomodado Com a proteção Ao Max Verstappen E até o Antônio Félix Da Costa Que nem chegou Ao radar Da Fórmula 1 Via Red Bull O Antônio Félix Da Costa Pegou o boné dele E foi embora Porque viu que o Marco Não ia dar a menor pelota A ele E o Félix É um baita piloto Prova isso na Fórmula 1 E no WEC O tempo inteiro Fora o que andava No DTM também Então meus amigos Minhas amigas O Hamilton Marco Ter esse coração De pedra Ranzinzão Não digo que é mau caráter não Porque Eu não sei até certo ponto Onde vai o caráter do Marco Mas que As atitudes dele São nocivas A imagem da Red Bull São E a própria Fórmula 1 Também E vejam Do que a Red Bull Se transformou Era uma equipe Jovial Era uma equipe Que todo mundo Tinha um carinho Uma simpatia E hoje ela Passa a fazer parte De enredo de filme De Tarantino Tarantino tem um filme Chamado Os Oito Odiados Você pode colocar Os Dez Odiados Os Oito do filme Mais o Horner Mais o Hamilton Marco Porque o que tem de gente Que detesta esses dois Não tá no gibi Aí também vão dizer Ah você Não tá falando do Binotto Você não tá falando Do Toto Wolf Não Eu tô falando especificamente Da conduta do Hamilton Marco Do caráter do Hamilton Marco Do jeito de ele É ser o consultor De uma equipe De como não administrar Uma equipe de Fórmula 1 E como incinerar pilotos Moer pilotos Como faz a Red Bull É isso que eu condeno É isso que eu sou contra E eu Dou razão A matéria do Rafa Aliás Recomendo que vocês Leiam Essa matéria do Rafael Tá certo gente? Então vocês Viram aí Nesse TBT Um pouco Dessa trajetória Controvertida Dessa personagem Detestada Por muitos da Fórmula 1 Chamada Hamilton Marco E a curta trajetória Dele como piloto De competição Que terminou Quando uma pedra Atingiu o seu olho Uma pedra No caminho De Hamilton Marco Jogada Pela roda Da Lotus De Emerson Fittipaldi Na próxima quinta-feira O canal A mil por hora Com o Rodrigo Matar Volta com mais TBT Com mais recordação Para que a gente Possa lembrar aqui Em 2 e 4 rodas Como sempre Você pode deixar seu like Compartilhar Curtir E acionar o sininho Para receber as notificações E contribuir também Para o clube de membros Do canal Não basta apenas Se inscrever Faça parte do clube de membros Em planos Começando por apenas 2 e 99 Tem link Tem tudo aí Você pode também presentear Qualquer pessoa Com assinatura Do canal A mil por hora Com o Rodrigo Matar Tá pensando o que, hein? A gente se vê Até a próxima Tchau, tchau Tchau